Bom dia galera, o Bico já rei pegar o presente que o Alberto já deu. Já deu Alberto? Deu? Dei. Que foi? Pacote de fundo. Eita! A vitamina do homem aí ó. Tá preparado o Alberto aí, tá sustentando o time todo dia. Hoje na hora que eu tirei um atacante, botei outro, o cara não sentou, foi o gol. Rapaz tá sabendo treinar mesmo, mano. Eu vi falar que botou o Juruna, não foi? Foi o gol da vitória. Rapaz, o treinador tem moral mesmo, tá? Eita, tem moral mesmo, mano. Juruna, subindo o Alberto. É show. Aí, e esse daí, o índio? Esse é o gol antes. Vem? Aí, Margot. Margot, cuida Margotzinha, é sucesso. Hit de carnaval, Margot. É show papai, cuida. É show, tamo junto e misturado aqui com a galera aqui do bairro do Cuseta. O relato do Guarani, o Cuseta. É.